Falando em eventos, só que agora a gente fala de evento de negócios, viu gente? Porque pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, o G30 Festival de Negócios reúne empreendedores de renome e muito conhecimento em um único evento. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Marcio Viegas, ele que é acelerador de resultados, nós vamos conversar com ele, ele é mentor de negócios também, e também com a Gilmara Onig, ela que é empreendedora e fundadora do G30. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o G30, o que é este evento, a gente está recebendo o Marcio aqui, a quem a gente agradece. Obrigada, viu Marcio, pela presença, bom dia. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias, uma satisfação estar aqui novamente com vocês. E este evento, ele está acontecendo, começou o ano passado, com a Gilmara lá em Santa Catarina e ganhou muita força a nível Brasil e a nível mundial. E quando a primeira apresentação que ela fez lá, acho que foi em maio do ano passado, do Grande Porte, que bacana, por que não trazer para Três Lagoas? E a conversa lá em meados do ano passado, a gente pensou, essa oportunidade de trazer para Três Lagoas a Gilmara e mais alguns participantes, a gente conversou com o Leonardo Paixão também, que é uma pessoa fantástica, um empresário de grande renome, mentor de franquias, especial. Hoje o grande trabalho dele é focar em empresas e ajudar empresas, assim como a Gilmara, a crescer. E falei, vamos reunir forças e cada um entregar aquilo que é melhor para poder, para Três Lagoas, tantos empresários, pessoas que querem um resultado melhor, vendedores, profissionais liberais, um resultado que seja diferente para 2023. Então acredito que tudo é uma grande oportunidade, trazer a Gilmara e o Léo, e juntos a gente poder fazer esse evento vai ser muito bacana, para levar para essas pessoas que querem algo diferente, algo que seja maior. Bom, a Gilmara está com a gente também, através da internet, através do VMIX, a quem eu cumprimento, viu Gilmara? Bom dia, seja bem-vinda também ao RCN Notícias, para a gente falar deste evento. Eu gostaria que você explicasse para a gente como que surgiu o G30, o que é o G30. Bom dia. A gente não está conseguindo ouvir a Gilmara, viu Gilmara, está sem som. Só gostaria que você verificasse o microfone aí, para ver se a gente consegue te ouvir. A Gilmara vai falar um pouco mais sobre esse evento para a gente, um evento tão importante, né, que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Enquanto o Totó consegue falar com a Gilmara, a gente vai conversando então aqui com o Márcio. Ô Márcio, eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais. O que é o G30? O G30 começou na época, na garagem da casa da Gilmara, com 30 pessoas, e tornou uma proporção gigantesca, né? Por isso o G30. A nível regional em Santa Catarina e depois espalhando para o Brasil inteiro. Então ela fez grandes eventos com mais de 600, 700 pessoas a nível Brasil. Recentemente ela fez um evento nos Estados Unidos também, do G30, em Orlando. E é isso que mostra a vontade das pessoas de querer algo melhor, de querer resultados. E todo esse trabalho que ela vem fazendo, e agora em parceria aqui na nossa região com ela e com o Leonardo Paixão, que inclusive é um dos fundadores da Influx. Então é reunir pessoas que têm uma bagagem e resultado de fato. E não só conversa que existe. Hoje tem muitos palestrantes de palco, que o pessoal fala bonito, tem um bom discurso, só que olha o resultado, não tem resultado. E pelo que a gente vem acompanhando tanto do Leonardo Paixão, a história fantástica de Leonardo Paixão, como também da Gilmara e a minha, que a gente vem trabalhando já há um bom tempo, e gerando resultados não só para nós, mas para várias pessoas a nível Brasil e mundo. Então acredito que esse é um grande diferencial. Exato. E quais são os temas que serão abordados nesse encontro aqui em Três Lagos? E quando que vai acontecer esse encontro? Certo. Os temas vão ser focados vendas, atendimento, marketing e empreendedorismo. Isso serve tanto para o empresário como para o colaborador do funcionário, que quer potencializar o resultado melhor e alta performance. Então tudo que a gente faz, quando a gente entende, olha para dentro de nós e consegue potencializar o melhor, a gente tem uma capacidade gigantesca de alcançar mais resultados, tendo uma vida mais plena e realmente ir fazendo as pessoas ao seu redor também melhores. Então o que eu acredito é que quando a gente melhora a si mesmo, tanto na parte pessoal e conhecimento técnico, conhecimento é uma das principais palavras. Se eu tenho conhecimento e eu tenho atitude, então a gente vai fazer todo um trabalho, cada um com a sua palestra, eu, a Gilmara e o Léo, direcionando. A Gilmara é muito focada na parte de vendas, de atendimento, eu entrando na parte da atitude comportamental, que não adianta nada eu só ter a técnica de venda. Mas eu preciso ter aquela atitude, aquela fome de vencer, o entusiasmo. Eu tenho que estar focado. Da mesma forma, eu preciso ser planejado também para alcançar o resultado. E dessa forma a gente vai modelar. E o próprio Leonardo, com toda essa experiência dele hoje, com mais de 20 anos de franquias, com essa experiência, dessa bagagem. E a Influx, na última década, foi a empresa mais premiada do franchise brasileiro. E o Léo, nessa, contribuindo muito, desde a criação do método, que é um sucesso da Influx, o método de ensino, como também do nível de gestão. Então, eu acredito hoje que essas pessoas que a gente escolheu para estar juntos, são pessoas que vão fazer um grande diferencial para a Três da Goz e região. E é a primeira vez que acontece uma palestra, um evento, como esse, o encontro aqui em Mato Grosso do Sul? Nesse formato, é o primeiro aqui em Três da Goz. Mato Grosso do Sul não tem conhecimento, mas em Três da Goz, nesse formato, que a gente está fazendo, é o primeiro. E vocês acreditam que realmente tem público para isso? As pessoas estão precisando desse tipo de palestra, de encontro, enfim, de informações? Eu falo para você, empresário, que está satisfeito. Eu tenho mais de 100 empresários em Três da Goz e toda a região, todo o Mato Grosso do Sul. A grande dificuldade do empresário é encontrar talentos, treinar e reter os talentos. O que a gente vai fazer é potencializar técnicas, conhecimento e uma visão diferente para esse empresário que quer participar desse evento. Eu posso mais, eu tenho essa vontade, eu posso mais. Da mesma forma que o colaborador dele, que a linguagem vai ser uma linguagem que vai abranger tanto o empresário como o funcionário. A gente tem alguns clientes, como a Érica da Ótica River, que é a nossa cliente, que ela vai participar da metoria, está patrocinando o evento e ela vai colocar toda a equipe dela para participar junto, porque ela acredita que tudo que foca em resultado, que foca em expansão, pode melhorar. Então, ela acredita na equipe. Se você é empresário, se você quer um resultado superior com a sua equipe, invista na sua equipe também de treinamento. Porque é muito pior você ter alguém que não está preparado e não gerar resultado do que você preparar e investir nessa pessoa e se ela sair por algum motivo ou outro, está tudo certo. Mas o período que ela teve com você, ela estava preparada para atender os seus clientes melhor. Eu vejo que muitas pessoas, elas têm cuidado. Será que eu vou investir no meu funcionário, fazer o investimento? E depois ele sai? E algo que a gente trabalha nessa visão, junto com os empresários, é encontrar os melhores profissionais, desde o processo de seleção, contratar bem. Isso tem técnica também para você contratar bem. A gente vai falar isso em uma outra oportunidade. Selecionar uma boa pessoa, assim como você ter o treinamento contínuo. Um treinamento, um suporte diferenciado, o treinamento, essa visão de alcançar. E aí, à medida que vai passando o tempo, o empresário vai preparando pessoas e chega um momento que ele não precisa estar na empresa para a empresa rodar. Eu sou também franqueado da Influx, aqui de 3 a 12, e hoje eu tenho toda uma equipe, eu tenho uma gestora, e o tempo que eu me dedico na Influx é bem menor. Eu fico mais na parte estratégica, como outras empresas que eu tenho, que eu não preciso estar atuando diretamente. Porque as empresas estão rodando e a equipe está em alto nível. Então, se você, empresário, quer mais tempo para você, prepare a sua equipe, se prepare, tenha conhecimento. Não só largar, fazer o treinamento largar, precisa acompanhar. Mas à medida que a equipe vai evoluindo, acredita na equipe da conta e você passa a ser mais a parte mais estratégica, mais tática. Para chegar o momento que você conseguir tirar, sair mais vezes da empresa e a empresa continuar rodando. Isso o Léo vai falar um pouquinho também no treinamento, mais pela essa parte da franquia. Ele tem várias empresas e ele não precisa estar na empresa. Hoje mesmo, sendo um dos fundadores da Influx, ele não atua, ele está no quadro de conselho. Hoje o grande foco dele é as mentorias e os treinamentos. Porque ele tem todo um preparo e acredita nas pessoas. E nesse formato a gente vai entregar um pouquinho para onde você quer chegar, qual é o caminho que você quer chegar. Se você sabe uma meta, você tem a direção da meta, você pode fazer acontecer preparando pessoas. Ou seja, você em primeiro lugar, você como empresário, e a sua equipe, as pessoas que estão junto com você. Vai ser bem interessante só, pelo que o Márcio está contando para a gente, já explanando um pouquinho esse evento. E agora sim, Toto Atalquei, nós vamos conversar com a Gilmara. A Gilmara vai falar para a gente um pouquinho mais sobre o G30, sobre a importância desse tipo de palestra. Vamos ver se ela nos escuta agora. Oi, Gilmara, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Ok, vamos falar um pouquinho então do G30, né? O Márcio já explanou um pouquinho aqui, mas eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais, né? Como que surgiu esse grupo? E fala para a gente um pouquinho do que vai ser abordado aqui em Três Lagoas, pela sua parte. Legal. Eu estou aqui de Santa Catarina, falando de Santa Catarina, foi onde surgiu o G30, na garagem da minha casa. E nós começamos porque a gente sabe que o pilar para a grande transformação, para a transformação que a gente tanto deseja, para realizar todos os nossos sonhos, vem através do conhecimento. Então, o conhecimento, ele transforma a vida das pessoas, assim como transformou a minha, do Márcio, do Léo. E a gente sabe o quanto isso é importante nas empresas e também na vida pessoal, né? Então, eu comecei o G30 aqui na garagem da minha casa, para 30 pessoas, por isso esse nome. E agora nós estamos levando esse evento, que o pilar importantíssimo é o conhecimento. A gente vai ensinar em Três Lagoas, vendas, nós vamos ensinar mentalidade, como ter uma mentalidade empreendedora e também para escalar o negócio. Como que eu faço hoje para escalar o meu negócio? Às vezes a gente chega a um ponto que a gente não sabe mais o que faz para escalar. E aí entra quem tem a experiência, quem já passou, né? E o conhecimento. O G30 é a primeira vez que ele está aí em Três Lagoas, no Márcio, que teve essa atitude em trazer esse evento para a cidade. E eu tenho certeza que vai ser um evento de grande transformação. E nós estamos levando o G30 não só para o Brasil, mas para o mundo. No mês passado, nós levamos ele para Orlando, nos Estados Unidos, para brasileiros lá que empreendem e querem também novos resultados desse ano. Então, para quem está nos ouvindo aí e deseja ter novos resultados, deseja ter novos caminhos, realizar os seus sonhos, busque conhecimento, porque o conhecimento, ele realmente transforma a vida das pessoas. E estou muito feliz em levar o G30, juntamente com o Léo e o Márcio, que também têm grandes conhecimentos para estar levando para esse evento. Gilmara, você acredita que quem participar desse evento ainda consegue colocar em prática a partir desse ano ainda? É possível ter resultados neste ano ainda? Com certeza, com certeza. O ano ainda tem muitas possibilidades de fazer negócios, muitas possibilidades de você mudar de vida nesse ano. Então, tem grandes possibilidades. O ano só está começando. E para você que deseja ainda mudar esse ano, busque conhecimento, esteja conosco em Três Lagoas, no G30. E o evento não é só para buscar conhecimento, mas também para você fazer network, né? Trocar ideias com outras pessoas. Todas as pessoas que vão estar lá nesse evento, elas têm essa mentalidade de crescimento, buscando novos negócios. Então, é um evento propício para isso, para você também fazer um network e, às vezes, gerar novos negócios, captar novos clientes. Então, tem muitas possibilidades. O evento presencial, ele te entrega muitas possibilidades que, às vezes, no online, a gente não consegue. Então, ter esse contato com as pessoas é muito importante para todo mundo que busca crescimento, para todo mundo que busca trocar ideias e conhecer novas pessoas também. Que maravilha, né, Márcio? Vocês, inclusive, mudaram a data, estava previsto agora para esse mês de abril, vai acontecer no próximo mês, né? Isso, isso mesmo. A data vai ser no dia 25 de maio, com muitas pessoas, como tem alguns eventos acontecendo na cidade, agora no final do mês, como o Campeonato de Pesca, também em Brasilândia, também a questão da exposição em Brasilândia, e outros lugares que o pessoal não conseguiria vir, e muita demanda e muitos interessados. Conversei ontem com a Gilmar, até essa mudança, foi ontem que a gente definiu, para poder fazer essa alteração. E a data, a próxima data, vai ser no dia 25 de maio, vai ser numa quinta-feira. Também, na sexta-feira, outra dificuldade, muitas pessoas conseguirem fazer na sexta-feira, questão de viagem, questão de outras... E já na quinta-feira fica melhor. Depois, eu conversei com tanto o Gilmar como o Léo, eles conseguiram encaixar nas agendas dele, e a gente vai fazer no dia 25 de maio. E quem tem interesse de participar? Como que faz? Qual é o investimento? O valor, para quem está ouvindo no Grupo RCN, pode entrar no WhatsApp 67 999 16 2211, Ana Cristina. E manda, fala, eu quero saber um pouquinho mais, e a gente tem toda uma equipe para poder responder e passar dos valores. E quem falar hoje, eu ouvi no RCN Notícias, vai ter uma condição bem especial no valor, para poder participar. E se você é empresário, tem vários funcionários também, eu falo, coloca a quantidade de funcionários que você tem, e a gente consegue fazer um pacote diferenciado de acordo com a quantidade de pessoas também. Pois é, e é importante, e eu quero deixar aqui o espaço, inclusive, para a Gilmara e para você, para falar, reforçar a importância desse tipo de capacitação, de conhecimento, como a Gilmara colocou muito bem, às vezes as pessoas se acomodam um pouco, né? E tem tantas oportunidades, você vê Três Lagoas recebendo um evento como esse, às vezes os empresários, enfim, a população de um modo geral não tem oportunidade de participar em outras cidades e para os grandes centros. Três Lagoas está recebendo um evento como esse, é uma grande oportunidade para as pessoas saírem do comodismo um pouco e terem buscar esse conhecimento que se faz tão necessário para quem pretende empreender, né? Eu costumo dizer, Ana, que a oportunidade quando ela chega, as pessoas que têm essa visão, que querem o resultado, que pensam na frente, você tem que aproveitar. Porque às vezes é um pequeno investimento comparado com o valor que existe, quantos anos for somar de experiência da Gilmara, a pegada, o resultado, o próprio Leonardo Paixão, a minha bagagem de estrada, somando todo esse conhecimento, mais os participantes, como a Gilmara falou muito bem, o network que você vai aproveitar com vários empresários que estão avançando e estão crescendo. Muitos que eu faço mentorias, que eu faço treinamento, vão participar juntos também, porque é uma grande oportunidade. Se existe uma oportunidade com pessoas boas, o Tony Robbins, que hoje é um dos principais mentores que eu acompanho, que eu estudo, que eu procuro modelar, ele fala que tudo é oportunidade. Quando você vê uma oportunidade, não são as circunstâncias que definem a sua vida, e sim a sua tomada de decisão. Se existe oportunidade, eu tomo a decisão, não, eu vou, eu vou fazer, qual que é o risco? O que eu vou perder de não participar de um evento desse? Talvez muitas oportunidades. E se eu participar e eu colocar em prática, não adianta só participar, isso só para ouvir, só para ter conhecimento, assim você pode ler um livro. Mas se você participa do treinamento, absorve aquele conteúdo, e coloca em prática, e faz o network com várias pessoas, centenas de pessoas que vão estar buscando um resultado a mais, aí você consegue expandir e alcançar um resultado muito maior, porque aquela energia vai contagiar. Diferente de uma palestra que você assiste online, um curso online que você faz, esse presencial, esse nível de energia e de pessoas que estão gerando resultado a nível Brasil e mundo, pode influenciar no seu resultado. Com certeza, Gilmar, é isso que falta, né, para algumas pessoas. É essa energia que o Marcio está colocando, e na prática é muito diferente isso, né? É, com certeza. E nesse evento, no evento presencial, ele nos proporciona muitas oportunidades. Eu falo por experiência própria, comecei a empreender do menos zero, e com o empréstimo no banco, e mudei a minha realidade, mudei a minha vida nessa busca constante de conhecimento, né? Então, tanto eu, quanto o Marcio, quanto o Léo, somos a prova de que o conhecimento, ele transforma, mas a gente precisa ir buscar ele, né? E é como você falou, sair dessa zona de conforto, a gente só consegue mudar quando a gente sai dessa zona de conforto, quando a gente busca novas possibilidades. Às vezes, uma frase que você escuta em um evento presencial, algo que você pergunta pode mudar uma chave aí no seu negócio, né? É uma resposta. E eu sempre falo que tudo que a gente quer mudar na nossa vida está no conhecimento que ainda a gente não conseguiu, não buscou. Então, aquela transformação que tanto a gente deseja está no conhecimento que ainda a gente não buscou. Então, a gente está trazendo uma oportunidade aí única para Três Lagoas, né? Marcio está trazendo esse grande evento de transformação. E a gente sabe que o conhecimento, ele transforma. É por isso que a gente quer levar isso para o mundo todo. Que maravilha! Mara, vai ser um prazer recebê-la aqui em Três Lagoas. A gente já viu que você tem bastante conhecimento aí sobre esse assunto. A gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias e até uma próxima oportunidade, viu? Até mais, gente. Obrigada. Encontro vocês no próximo mês aí em maio. E eu quero falar muito sobre vendas. Então, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e a gente te espera aqui na bancada, Ana, quando você estiver aqui em Três Lagoas, viu? Marcio, a gente quer agradecer a sua presença também. Eu gostaria que você reforçasse o telefone para contato para quem quer ter mais informações a respeito deste evento. Perfeito, Ana. O contato é 67999-16-2211. Tem nossa equipe que está disposta a ajudar, tirar todas as informações, dúvidas. Manda, ó, eu quero saber mais informações sobre o evento. E quem você colocar, eu assisti a entrevista no RCN Notícias, vai ter um desconto, uma bonificação, um desconto bem especial. Que maravilha, né? Que você está assistindo, que está nos ouvindo, que você vai ter uma condição especial para esse evento. Da mesma forma, se você é empresário e tem várias pessoas no seu time, a gente também consegue fazer uma visita presencial, a gente agendar uma visita e falar um pouquinho sobre o evento e também fazer uma condição especial para você que tem mais colaboradores também na sua equipe. Obrigada, Marcio, pela presença.